Vamos para as boas notícias agora, agora vamos para a agricultura sustentável, que a alternativa é para abrir novas fronteiras, onde precisa, para levar progressos, como por exemplo naquele tabuleiro lá do Cealba, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, e também no meu Ceará, lá no Zinhamus, onde o pesquisador da Embrapa, Antônio Santiago, já está com materiais, anunciou ontem, materiais que podem produzir 60 sacas acima por hectare, lá dentro do Ceará, lá no semiárido. Então essa é a segunda parte da entrevista que o Frederico Olive está trazendo para vocês agora. No ar, Frederico, é com você. Lágio Batista, muito boa tarde, terça-feira, 2 de março, de volta aqui ao programa Tempo e Dinheiro com o quadro Agricultura Sustentável e mais uma vez com o depoimento de Antônio Dias Santiago, pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Ele vai trazer para nós mais informações sobre o cultivo da soja em terras semiáridas do Nordeste. Hoje ele comenta para nós que essa soja especificamente vai ser para a produção de sementes para a própria região, porque é uma soja cultivada entre os meses de abril a setembro, justamente por aproveitar a melhor condição de chuvas da região, João Batista. Então vamos com mais informações de Antônio Dias Santiago. Amanhã eu tenho mais informações. Antônio, você acredita que esses produtores rurais também possam optar em plantar a soja no período normal de cultivo, como ocorre no Centro-Sul e Mato-Piba, de novembro a abril, é possível? É possível desde que eles tenham irrigação. Sem irrigação não há condições. Inclusive em novembro é um período de bastante escassez. Esse ano que passou, felizmente, nós vimos um fenômeno que há tempo nós não presenciávamos, que eram as chuvas de trovoada. Mas mesmo que se ocorrer chuvas de trovoada no período de novembro e dezembro, nós não vamos ter uma umidade no solo que dê condições das plantas se desenvolverem e no final com uma produtividade razoável. Muito bem. E pela sua experiência aí, conversando com esses agricultores que já estão obtendo esse sucesso de mais de 70 sacas por hectare, você acredita que eles vão passo a passo diminuindo ainda mais as suas áreas de produção de cana-de-açúcar e partindo realmente para a soja comercial? Eles estão, assim, se mostrando bastante satisfeitos com essa condição? Federico, eu acredito que sim. E nós estamos vendo um outro fator aqui. Logo quando nós, a comissão de grãos que tem aqui no Estado, que é liderado aqui por um colega da Secretaria da Agricultura, nossa expectativa é que somente os fornecedores de cana e os empresários mesmo, os zineiros, adotassem essa cultura. Mas o que nós estamos vendo também é que poucos desses fornecedores, tanto que eu te falei que nós temos uma média aí de cinco produtores aqui. Mas nós estamos vendo também que pelo menos dois ou três grandes empresários de outras regiões, exemplo de Mato Grosso, do Oeste da Bahia, estão procurando área aqui para comprar ou arrendar e plantando grãos, inclusive a soja. Tanto que hoje um dos maiores produtores de grãos aqui no nosso Estado, que produz milho e soja ele vem de outra região, mas aproveitando ou negociando com os fornecedores ou usinas de cana-de-açúcar. Muito bem. Então tem essa perspectiva. Sim, muito bem. As áreas hoje, você disse, são 1.500 hectares dividido por seis agricultores. Qual é o tamanho dessas áreas de produção em média de soja na região, Antônio? Olha, nós temos pelo menos dois, três com em média de 350 hectares e um em torno de 600 a 700 hectares. E segundo o levantamento nosso aqui, há uma tendência desse ano a haver uma expansão ainda desses produtores. Muito bem. E tomara que seja, porque é isso que a gente está dizendo. Já contei essa história aqui. Meu passado profissional bateu lá dentro dos Inhamuns, lá na região do Itauá. Teve uma matéria especial que a gente fez sobre as viúvas da seca, uma coisa trágica. Não tinha o que comer, etc. Aí eu antevi, falei, o que tem que trazer para cá é aproveitar esse solo. E agora a gente entende cada vez mais que com boa produtividade na soja, com materiais específicos para o semiárido, dá para aquele povo dar uma alavancada em termos de prosperidade.